Se por acaso perderes esta reportagem, não se esqueça de rebobinar para voltar a ver. Rebobina e ganha. Ah, isso é incrível porque nos lembra os tempos em que nós rebobinávamos uma cassete com uma caneta. Pois é, eu lembro nessa fase. Não, era o tica, 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 tica. Espera aí, quantos anos até? 22. Você? 19. Não lembram da cassete. Há verbos que eles já não conjugam como rebobinar. Você? 20. Ou desgravar. Isso, rebobinávamos. Não rebobinávamos a cassete com a caneta. Não. Não, já não dá. Eu vou-me embora já, porque eu estou a me sentir uma velha. Rebobinava a cassete com uma caneta. Uma caneta, até eu não lembro. Que era para poupar as pilhas do óculos. Lembro-me também disso. E eu fiz isso. Vão-se embora, já. Quero todas longe de mim, já. Até te vou dizer mais. Eu tenho emissões da Antena 3, bem antes de eu trabalhar na Antena 3, gravadas em cassete. A Antena 3 é uma rádio jovem. É a rádio jovem do grupo RTP. E precisa de estar no presente, sem nunca esquecer o passado, que é muito importante. Eu estive na primeira edição do Superboc Superrock. E eu lembro-me perfeitamente. Na altura não trabalhava na rádio. Era uma simples fã de música. E eu lembro-me ter ido comprar o binhete. E foi o meu primeiro festival. Rebobinam a pedalar e ganham uma t-shirt fantástica, feita por um ilustrador, que é o Pedro Lourenço. Um artista português, um grande ilustrador português. 20 anos do festival, 20 anos da Antena 3, tudo a casar-se muito bem. Uma dupla comemoração. Um festival que, não direi na totalidade, mas quase todas as edições tiveram o apoio da Antena 3. E esta, de facto, é especial para esse duplo aniversário. O que é isso?